E adorar ao Senhor deve ser o meu e o seu prazer. Amém? Vamos adorar a Deus. Cante e pedido como uma oração a Deus. Expresse a sua gratidão, o seu amor e o seu amor. Como nós te adoramos, Deus. Senhor, quero viver pra Teu louvor, Te entregar tudo o que sou. O meu viver Te exaltarei. Amado Deus, Senhor, Tua verdade me virei. Que santidade eu servirei. Minha herança está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te proteja, Senhor, te benditer. Minha herança está em Ti. Minha herança está em Ti. Meu coração está em Ti. Senhor, Senhor, é o meu prazer. Te proteja, Senhor, te benditer. Minha herança está em Ti. Meu coração está em Ti. Minha herança está em Ti. Amado Deus, meu Deus, Senhor Tua verdade vivei Em santidade cheguei Minha herança está em Ti Te adoraste, meu Deus, meu Deus Te entronizaste, meu Deus, te bendite Minha paixão está em Ti Te adoraste, meu Deus, meu Deus Te entronizaste, meu Deus, te bendite Minha paixão está em Ti Teu coração está em Ti Ó meu Deus, ó meu Deus, minha glória Ao meu Deus, ó meu Deus, meu Deus, é o meu Deus Te adoraste, meu Deus, eu te adoraste Te adoraste, meu Deus, eu te adoraste Minha paixão, está em Ti Meu coração, está em Ti Te adorar, Senhor, é o meu prazer Te comunizar, Senhor, te dizer Minha paixão, está em Ti Meu coração, está em Ti Minha paixão, 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 está em Ti É o meu prazer, te clonizar, Senhor, te bendiger, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te clonizar, Senhor, te bendiger, Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor, é o meu prazer, Senhor, é o meu prazer, Senhor, é o meu prazer. Oh, aleluia.